Moda é o tema, que ela está cada dia mais democrática, aceitando os vários estilos, todo mundo sabe e os profissionais do segmento confirmam. Mas é sempre gostoso a gente saber o que as mulheres estão usando, o que elas acham indispensável no que elas apostam para a temporada. Melhor ainda é invadir o guarda-roupa de algumas para saber o que elas realmente estão vestindo no dia a dia e nas festas. Bom, durante o dia a dia eu não dispenso roupa confortável, eu uso shorts, sapatilha, eu não dispenso, até uma havaiana, assim, eu acho que vai com tudo. Blusinha branca por baixo, blusinha preta também, eu acho ótimo, vai com tudo. E camisa, eu gosto bastante também. Estou com shorts jeans, que eu também adoro usar, uma sapatilha, como eu disse, eu não dispenso. A regatinha branca por baixo é a camisa xadrez, que é, a camisa pelo fato dela ser fechada e de manga comprida dá para dar uma dobradinha que já refresca. E o shorts, que é mais curto, então você tampa em cima e usa embaixo. Um vestido, salto, eu adoro usar salto, saia, saia alta, assim, com uma camisetinha ou até uma blusa jogada por cima. Ah, esse look dá para ir para a balada, para um aniversário, é um salto básico, um vestido mais de babadinho e a carteira de mão indispensável, que preto combina com tudo, né? Então dá para usar em todos os assuntos. Gosto de roupa mais prática, mais confortável. Eu amo uma camisa branca, não sei se é por trabalhar com acessório. Eu gosto muito de vestido branco, regata branca, aí eu jogo um colar, assim, jogo, né? Uma calça mais confortável, não gosto de nada pegando, porque estou sempre me movimentando. Esse look, assim, eu acabei de trazer essa calça, acabei de chegar de viagem, lá está usando muito... Isso, fui para Nova York. Está usando muito essa cor, assim, camelo, caramelo. Essa aqui é a calça que aqui no Brasil a gente chama de calça cenoura, que ela é um pouco mais folgadinha, ela é mais afunilada embaixo. Assim, eu acho super confortável, achei ela moderna, ao mesmo tempo, assim, elegante, porque ela tem um pouco de prega. Mas, assim, o lenço também é muito a minha cara. Eu fiz questão de pôr também, porque eu adoro usar um lenço. Uma das minhas cores prediletas é o pink. Eu acho, assim, uma cor, assim, bem menininha, bem mulher mesmo. Eu sou apaixonada, assim, por acessório, a bolsa e sapato principalmente. Eu acho, assim, que o sapato, eu acho muito importante no look. Não adianta você estar com uma roupa maravilhosa e pecar no sapato. Então, assim, essa bolsa é uma bolsa, assim, que eu tenho ela no prato e eu tenho ela no dourado, que é uma bolsa de Svarovski, que eu acho ela, assim, super glamurosa, pra uma balada. Ou você usa um colar ou você usa um brinco. Aqui, como tem esse detalhe do... Que é no busto, fica muito próximo do pescoço. Então, eu aconselho a não usar um colar. Mas um brinco bonito, não precisa ser um brinco também tão pequeno, pode ser um pouquinho maior, né? Então, esse é um dos seus looks de fé. Esse é um dos meus looks de fé. Olha, eu uso, assim, pra gravar, quando é uma gravação à tarde ou de manhã, uma calça jeans. E a gente tem que caprichar um pouco mais na parte de cima, às vezes uma blusa mais colorida, acessórios, uma caniza branca. Porque o colorido também fica muito bonito, né? No vídeo. Ah, é um look super básico, inteiro jeans. É uma coisa que não compromete muito e que se acaba ficando bem vestida e tal. Mas que não tem nada... Não tem nada de mais. Na realidade, a gente tem que imprimir um pouco do que é a gente, né? Então, eu acabo ficando mesmo nessa coisa mais clássica. Um clássico, talvez, mais vanguarda. Se eu vou gravar, como eu faço muito evento, a gente sempre faz uma opção, assim, de um vestido, uma saia, uma calça alfaiataria. E quase sempre a gente acaba optando pelo preto, porque os eventos à noite são, às vezes, eventos corporativos ou são grandes festas. Como a gente vai circular no meio das pessoas, circular no evento, você tem que estar, ao mesmo tempo, bem arrumada, mas discreta. Os acessórios sempre com você. Ah, eu gosto. Eu gosto de acessórios, gosto de mudar, mas nada também tão exagerado. Personal e stylist, Carolina Garcia, cava de retornada as principais capitais do mundo da moda. E agora faz um checklist no nosso guarda-roupa. Carol, o que vale como regras indispensáveis no mundo da moda? Olha, Isabela, eu acho que a regra principal, acho que a primordial é você se sentir bem com o que você está usando. Porque a moda está aí, as tendências vão, as tendências voltam, só que você tem que saber filtrar tudo isso que está nas passarelas, que estão nas lojas. E você tem que saber filtrar o que você fica bem, o que você se sente confortável usando. Acho que o principal é você se sentir bem com o que você está usando. Você, como personal e stylist, ajuda a dar essa assessoria para as suas clientes. O que você passa para elas? Então, exatamente isso. Eu tento ensinar a elas valorizarem o que elas têm de positivo e a esconder o que elas querem, o que elas acham que está negativo nelas. A Carolina Garcia, então, vai participar com a gente de um bate-bola sobre o assunto que ela entende bem, moda. Então, Carolina, em poucas palavras, o que é elegância para você? Eu acho que elegância vai além da moda. Eu acho que tem a ver com o comportamento, com a atitude e com a educação, muito mais do que com a própria roupa que você está usando. E o que é chiquérrimo? Acho que repetir roupa é chiquérrimo, assim como as listras navy, né? O que é brega? Brega, eu acho que poderia falar aquela pessoa que sempre quer estar na moda, sabe? Quer usar tudo que está vendo nas passarelas, que está vendo nas lojas, só porque está na moda. Então, ela quer comprar e quer usar e acaba não valorizando o tipo físico dela. E o que é over? Over, a própria palavra já diz, né? São os excessos. Então, por exemplo, uma pessoa que está na época dos maxicolares, então ela usa um colar grande, então várias correntes juntas. E acaba colocando um brincão grande, um anel grande, uma pulserona. Então, acaba ficando over. Você vai conversar com uma pessoa dessas, o seu olhar você não consegue focar. Então, a gente tem que pensar muito nisso, de você chamar atenção cada dia num ponto, né? E o acessório indispensável? Acho que no verão agora os colares mais compridos, eu acho que eles sempre alongam a silhueta. Um coringa no armário? Acho que as calças jeans, né? Sempre. Uma cor que vale para todas? Ah, o marinho. O marinho é uma cor que vale para todas e valoriza qualquer tom de pele. Vou viajar o que vai primeiro na mala? Eu acho que a gente tem que pensar, o principal são os acessórios. O que não pode faltar no guarda-roupa da mulher de hoje em dia? Eu acho que uma camiseta, uma camisa branca, um terno, uma calça jeans, uma calça de alfaiataria, um vestido preto e um cardigan, né? Que é aquela blusinha mais de frio. Acho que são indispensáveis, são os básicos. E o resto a gente brinca com os acessórios e vai complementando depois. Mas o básico são essas peças. E agora para o verão, o que a gente pode abusar bastante? Acho que bastante estampa de animal, que a gente chama de animal print, que está em todos os lugares, em todas as lojas, seja de oncinha, de cobra, de tigre. Qualquer estampa animal é bem-vinda.